Porteiras de Portugal Porteiras de Portugal Porteiras de Portugal Em Portugal há magia Quando chega o verão E em qualquer rumaria Há sempre um acordeão E em qualquer rumaria Há sempre um acordeão É grande animação Deste povo português E a nossa imigração Está de férias outra vez E a nossa imigração Está de férias outra vez Acerta o passo Vai derramo Anda Do hogar bojeres Do interior para o mar Há sempre um bom português Para o fado cantar Há sempre um bom português Para o fado cantar Vai a santinha rezar Na capela Ave Maria À noite é pra bailar No terreiro até ser dia À noite é pra bailar No terreiro até ser dia Música 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 Música